Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o 14 News, o Cristiano, e Estação Notícia, o Kleber Novelli também. Mais uma vez eu venho aqui me indignada com o assunto do cruzamento da doutora Guimarães com a Napoleão Laureano aqui na Vila Antártica. Desde que foi mudada essa direção, que antes subia em sentido Jaguaribe, agora desce em sentido Bentonatel, está tendo acidentes, né? Ah, mas não é sempre, não é sempre porque não é o filho de vocês, tá? Então é assim, mais uma vez, eu venho indignada pedir pra vocês rever essa situação dessa rua, antes que morra alguém. Há uns dias atrás houve um acidente. Há um tempinho dos dias atrás houve outro acidente. Há um tempinho do outro, do outro, do outro, houve outro acidente. E assim por diante, né? Então, o que que eu vim pedir? Providências. Hoje eu estava aqui na minha casa, com a minha família, e a gente escutou um estrondo enorme. E choro de uma pessoa sair correndo, como sempre. Uma moto foi atropelada ali na esquina, que vinha a sentido do Dr. Guimarães, com o cruzamento da Napoleão Laureano. Eu escutava aquela moça da moto chorando, berrando, com certeza de dor, porque a gente não sabe o que estava acontecendo com ela. Ela não se mexe no corpo antes que chegue o resgate. Peguei, abri o portão e fui lá. Tirei foto, filmei, sem expor ninguém. Enviei pro Cristiano da 14 News e falei, Cristiano, mais uma vez. Aí, resolvi fazer esse vídeo. Por quê? Além do acidente, que vocês podem ver na matéria, que a moça, o carro pegou ela, ela virou, né? Virou, capotou, assim, caiu de um jeito que, olha, vou falar pra você, pra eu ver a filmagem, eu sou mãe, né? Me deu um pavor, não é só eu não, tá? Qualquer um, né, gente? Então, é assim, fora isso, atropelamento, o carro que vinha da outro sentido, da Dr. Guimarães, quase passou por cima dela. E aí, todo mundo chegou perto. Se não fosse a atenção desse carro, gente, tinha acontecido o pior. Aí, todo mundo se mobilizou ali. Até depois de uns 20 minutos, meia hora, chegar a polícia. E depois de uns 5 minutos, 10 minutos, chegar o SAMU. Então, ali foi um atendimento de 20 a 30, até uns 40 minutos, até chegar a polícia e SAMU. Aproximadamente, gente. Aí, os moradores, as pessoas, tudo ali, uma conversando com ela, pra ver como que tava o sentido dela e tal. Além disso, olha só, gente. O que pode acontecer com uma esquina que há tempo estou falando? Vai morrer gente. Só que, enquanto não for filho, parente, do secretário, de algum governante, não vão fazer nada. Tá? Porque eu, se fosse comigo, eu ia procurar os meus direitos. Por fim, a pessoa sendo socorrida ali, e o fluxo da doutora Guimarães é enorme. É linha de ônibus, gente. E não tinha ninguém pra sinalizar. E os moradores daqui, começou a ficar no meio da rua e berrar pra parar o trânsito, gente. O que que é isso? Aí, que me basta isso? Um K cinza. Com uma mulher dentro. Quase atropelou a menina da moto. E os moradores, os munícipes que estavam ali pra ajudar. Assinalizando. Que me basta o K, uma caminhonete L200 preta. Quase atropelou todo mundo também. Olha só. Há tempo estou falando. Todo mundo falando. Muda de direção. Faz subir isso a rua. Só que num acidente de hoje, poderia ter ocorrido. O acidente da moça. O acidente duas vezes por carro. Tá? E poderia matar. Poderia machucar muito mais gente. Porque ali fechou de gente, gente. Entendeu? Então é isso. A minha indignação é assim. Quando é que vocês vão fazer alguma coisa? Porque eu pago meu imposto em dia. Nossos vizinhos devem pagar também. A gente paga imposto, gente. A gente não é ouvido. Entendeu? Então é assim. Por favor, gente. Eu peço. Por favor. Mudo de direção essa rua. Põe um semáforo. Põe. Seja o que for. Que dê resultado. Colocaram meia dúzia de tijolinho amarelo lá. Porque aí... Ai, o carro não vai pegar no... Eu não sei qual o intuito. Pra mim. Não serviu pra nada. Pega esses seis tijolinhos. E tira. Porque não serviu pra nada. Não adianta eu vir pintar faixa, galera. Não adianta. Não adianta pintar. Tá? Ai, o terreno tá desregular. Problema do terreno. Só quero que o problema que tá sendo ali... O problema do terreno, isso daí não vai mudar. Tá? Então é assim. Peço providências. Porque é assim. Vocês falam que... Ai, atrapalha o fluxo. Porque é o fluxo que vai pro centro. Que vai pra... Que desemboca. Beleza. Sabe por que vocês falam isso? Porque não é o filho de vocês. Né? É... Porque... Não é o filho de vocês que tava ali caído hoje chorando de dor. Entendeu? É por isso. Eu quero ver o dia que for filho de algum governante. Aí vão resolver. Mas se fosse o filho da Patrícia ali... Tá tudo certo. Né? E enquanto não for na família... Eles não vão resolver. Eu não desejo isso pra vocês. É só... Uma ideia. Tá? Então fica aqui minha dica, gente. Por favor... Olha, gente. Eu não sei nem que repartição. Eu acho que deve ser Simutran que resolve essas coisas. Certo? Deve ser Simutran. Então é assim... Simutran... Secretário... Que eu não vou mencionar o nome aqui... Resolve isso aí, tá? Porque eu não desejo que fosse um parente teu ali no chão. E tantos outros acidentes que eu vejo por aqui. Belezinha? Tá? Obrigada mais uma vez. 14 News. Estação Notícia. Cristiano Alves. E Novelli. Bye, bye. Vamos esperar. Se a gente resolve alguma coisa, né? Desta vez... Desta vez... Desta vez... Desta vez...